O programa Rondônia Urgente recebeu uma denúncia sobre o abandono do mercado do peixe aqui no Cainágua. Nós conversamos com moradores e moradores de rua que se instalaram aqui no mercado. E o que você vai assistir e ouvir são cenas impactantes. Abandono. Muito lixo espalhado. Drogas. Um verdadeiro descaso. Essa é a atual situação do mercado do peixe no Cainágua. Cristiane, essa aqui é a dona Graça e nós vamos conhecer um pouquinho da história dela. Ela tinha um box aqui de numeração 29 no mercado do peixe. Tentamos fazer a gravação aqui, na frente onde ela trabalhava. Mas devido ao forte odor de fezes e urina, nós vamos fazer a gravação um pouquinho mais afastada. Venha pra cá, dona Graça, comigo. O que foi que aconteceu para o mercado ficar nas condições que ele está hoje? Foi depois da alagação. Aí depois da alagação que nós saímos e o prefeito não fez nada, né? Não ajeitou nem nada. Aí disse que não ia ajeitar porque ia alagar de novo, né? Aí nós queríamos voltar pra dentro e ele disse que nós não podíamos voltar pra dentro porque estava... Ele estava contaminado, né? Aí eu peguei, ladei meu bosque e entrei pra dentro. Porque eles não deram solução nenhuma. Nem me deram emprego, nem me deram nada pra me trabalhar. Na boca do prefeito ele tinha dito que deu um bosque pra cada uma pessoa daqui do mercado, mas não apareceu pra ninguém. Porque até hoje pra mim nunca apareceu nada. Eu acho que não vai ter mais mercado. Acho que ele vai acusar. Porque se o prefeito não faz nada, porque ele não manda logo derrubar pra não ficar esse fendedor aí horrível que todo mundo não pode nem passar por aqui. Só é isso que eu dirijo de tudo quando não presta aqui dentro. Perguntei a Dona Graça o que ela sentia ao passar todos os dias pelo Box 29 e ver a situação de abandono. Só tristeza, mais nada. Só tristeza. Não é revolta do poder público que fazia uma coisa dessa. Só tristeza. Que era onde eu trabalhava, onde eu me sustentava. Já me sustento. Agora só tristeza mesmo. Mais nada. Exatamente esse ponto é a entrada do Mercado do Peixe. Olha só. No primeiro momento a gente já encontra aqui restos de camisinha. A entrada, um verdadeiro lixo. Muito lixo abandonado. Aqui na entrada do Mercado do Peixe. Alguns moradores de rua também aqui no local. E olha só, Cristiane. Esse box aqui a gente ainda consegue observar. Café Rio Madeiro. Alexandre Chaves é morador do Cainágua e demonstra tristeza e revolta ao falar do local. Está abandonado, o prefeito não está vendo isso aí. É uma coisa que ele colocou e não está fazendo. É muitas coisas abandonadas. Como essa alagação teve aí, tem muita gente morando nessa casinha aí. Não tem lugar de morar. Estão querendo suas casas. O que ele tem que fazer? Ver onde está a sujeira e tirar. E não deixar os pessoal fazerem bagunça. Como que tem droga, noiado. Estão acabando com a cidade. A história que você vai ouvir agora é de uma moradora de rua que se instalou dentro do Mercado do Peixe. Ela se chama Maria. E durante todo o seu depoimento, a mesma segurou um cachimbo de craque. Enquanto os outros colegas, também moradores de rua, preparavam mais craque para o consumo. Eu passei tempo sem fumar, porque eu vivo a gente usando latinha, eu peço de um de outro. É muito melhor você pedir do que roubar. É isso que eu digo para o pessoal. A droga eu não tenho. Tá? Eu vou avisar. Isso aí, tu vai fazer o quê? Aqui é para colocar no... Dentro do cachimbo. Aqui é a cinza. Ah, essa cinza também? Depois que vem a droga. Ninguém vai me tirar, eu acho, tão cedo, né? Porque o governo, o governo é o primeiro a não dar ajuda para nós. A gente quebra. Puxa. Aí, põe o cachimbo. Aí, essa parte... Porque quando eu faço mais dinheiro, aí eu tiro da minha comida e da minha droga. Porque toda a vida pedir para comer. Porque quando eu peço para comer, para comer. Quando eu peço para fumar, eu digo, eu quero fumar. Nós dorme aqui, qualquer um de nós, nós dorme aqui. Nós estendemos papelão e dorme. Porque o governo, em vez de ajudar, faz e meter pau na gente. Aí a gente fica mais desgostoso. Quando não manda para a cadeia. É assim. Nós vivemos sofrendo mesmo. Quando a senhora terminar de fazer o uso do crack, agora a senhora vai estender um papelão aqui e vai dormir. É, né? Não tem outra coisa para fazer. Melhor descansar que no outro dia está melhor. Aí vai com a roda de novo. Dona Maria também fala que muitos dos dependentes que fumam a droga com ela são pessoas que possuem boas condições financeiras, mas que não possuem o amor da família. Todas nós temos vontade de sair dessa droga. Todas nós temos vontade de sair daqui. O negócio é... Quase a maioria aqui é filho de papaizinho. Filho de advogado, filho de juiz. Tem até filho de juiz aqui no meio. Droga. Por quê? Porque os pais não dão carinho, não dão atenção. Como você pode observar, Cristiane, essa é a atual situação aqui do mercado do peixe no Cainab. O que a gente observa é que acontece uma faca de dois gumes. Por um lado, os moradores afirmam que buscam ajuda das autoridades públicas, mas não obtêm resposta. Por outro lado, os moradores de rua se instalaram aqui no mercado do peixe para consumir drogas, acabaram morando e afirmam também buscar ajuda das autoridades públicas, mas não obtêm resultados. Com imagem de Juarez da Silva e Uli Vargas para o Rondônia urgente. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto